Se você clicou nesse vídeo, é muito provável que você quer saber com quantos dias aparecem os primeiros sintomas de gravidez. Vamos lá, tá? Os primeiros sintomas de gravidez começam a surgir na quinta ou sexta semana de gestação. Lembrando que as semanas devem ser contadas a partir do primeiro dia útil da última menstruação. Na maioria das vezes, aparecem com 7 a 14 dias de atraso menstrual. O exame do hormônio beta-HCG no sangue ou na urina já pode ser detectado 6 a 8 dias após o início da gestação. Mas os sintomas levam mais tempo para aparecerem percebidos ou identificados no exame médico. E quais são os primeiros sintomas de gravidez? Em geral, o primeiro sintoma de gravidez é a ausência de menstruação ou atraso menstrual, detectado quando o período não vem na data esperada. Após o atraso menstrual, com o passar das semanas, outros sintomas vão surgindo naturalmente. Da quinta à sexta semana surgem náuseas, com ou sem vômito, aumento do volume das mamas e sensibilidade nos mamilos, aumento da frequência urinária, distúrbios do sono, muito cansaço e fadiga e, claro, a famosa dor de cabeça. Já da oitava à décima semana, é percebido aumento do volume do útero e mudança no paladar. No caso, a aversão a certos alimentos e outros sintomas comuns a muitas gestantes. Da décima segunda semana, a vigésima se percebe vulva azulada, dor lombar, saída de colostro, ou seja, secreção clara pelo mamilo. Já após a vigésima oitava semana, nós temos a azia e temos o inchaço nos pés e tornozelos. Sintomas que são menos comuns no início da gravidez. Algumas mulheres grávidas também podem apresentar outras manifestações menos frequentes no início, como cólicas ou sangramento no momento da implantação do óvulo do útero, o que geralmente acontece na metade do ciclo. Ao detectar uma gravidez, uma mulher deve procurar o serviço de saúde para iniciar os cuidados pré-natal. Eu espero muito que com esse vídeo aqui eu tenha te ajudado ou tenha confirmado aí alguma coisa, tá? Um abraço, qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.